Fala galera, olha o assunto de agora, por que que não sobra dinheiro? Eu acho que você está assistindo aí pensando, mas não sobra dinheiro e o mais louco que isso acaba sendo para todo mundo, quem ganha mil gasta mil quem ganha dez gasta dez, quem ganha cinquenta gasta cinquenta e isso vira uma loucura tem gente que acha, se eu ganhar mais eu vou me livrar das dívidas e vai sobrar dinheiro não vai, vai acabar tudo do mesmo jeito, todo mundo reclama eu vou te dar um motivo muito claro para isso e ver se faz sentido o que eu estou querendo te dizer pensa assim, se a gente não cai literalmente de um golpe financeiro é um golpe do marketing, começa o ano e como está começando o ano você acabou de passar um ano inteiro de trabalho, trabalho duro, árduo o que você quer em janeiro? As suas férias então vamos para as férias, e nas férias meu irmão, eu trabalhei o ano inteiro, então eu mereço vamos gastar com as férias, parcelar passagem e assim vai passa um tempinho, outro mês, carnaval e carnaval, meu irmão, brasileiro que é brasileiro, a gente quer dar uma curtida, aproveitar um finalzinho de semana aproveitar aquela liberdade, vamos gastar um pouquinho mais, fazer uma viagem com a família agora passa mais alguns dias e a gente tem agora a Páscoa agora tem que comprar ovo de Páscoa para a família nós temos que comprar o bacalhau para fazer lá na nossa ceia da sexta-feira santa e assim vai, vocês estão entendendo? passa mais um mês, dia das mães, o segundo maior mercado do Brasil dia das mães tem que comprar cara, como você não vai comprar um presente para tua mãe? vamos lá, comprar uma geladeira e parcelar em 10 vezes no cartão de crédito passou mais um tempinho, temos em junho o dia dos namorados e legal que dia dos namorados é amplo, né? para aquele que nem está namorando ainda, para aquele que já está namorando e para aquele que já namorou faz tempo e está casado você tem que dar o bendito do presente no dia 12 de junho a propaganda passa isso, a TV passa isso e no outro dia todo mundo vai perguntar e aí, o que você ganhou de dia dos namorados? passa um pouquinho mais, temos agora o dia dos pais lembrando que se você deu algo para tua mãe agora você vai ter que dar algo para o teu pai e o legal que não é só para tua mãe e para teu pai se você é casado, tem que dar também para o pai da tua esposa e a mãe da tua esposa lembrando que se você tem filhos você é pai e a tua esposa é mãe então vai ter que dar para os dois também olha a loucura que isso vai virando passa mais alguns dias temos o dia das crianças outro feriado, outra festa quem tem filho vai ter que dar presente compramos presente de novo leva o filho, compra o presentinho para ele e o mais legal se isso já não fosse um inferno para a vida de um brasileiro comum se já não fosse uma desgraça na nossa vida financeira ficar sendo obrigado a dar presente que a pessoa nem gosta às vezes com dinheiro que você nem tem aí vem uma loucura agora a gente importou burrice agora temos o Black Friday olha que loucura tá Luiz, o que é esse Black Friday? é um feriado americano que é simplesmente para fazer a liquidação da ação de graças lá a gente nem tem ação de graças aqui filho você nem sabe o que é ação de graça e compra na Black Friday por quê? porque teoricamente eles estão tirando desconto aí o cara vai lá compra uma geladeira por 3.800 reais só porque ela custa normalmente 5.200 parcela essa merda em 12 vezes e fica preso com essa geladeira para o resto do ano para pagar é uma loucura, é uma insanidade só que às vezes você faz sem saber o porquê fez por sinal, quando tem a Black Friday na segunda-feira de manhã a primeira coisa que teu amigo quer saber no teu trabalho cara, o que você comprou na Black Friday? parece que virou uma competição quem teve a melhor promoção e quem comprou mais não é agora, calma porque o ano ainda não acabou até, irmão porque daqui a pouquinho temos Natal e no Natal você sabe, né? ceia de Natal almoço de família janta de família presentes para todo mundo e aí a gente abre a brincadeira no final quanto custa todas essas loucuras? eu te lanço um desafio some quanto você gastou só com essas coisas no último ano pense isso a juros compostos por 20 anos e veja se tua liberdade financeira não ficou simplesmente para fazer bonitinho para os outros pensa bem nisso um abraço e até a próxima 3 6 7 8 10 10 11 21 15 19 20 accumulation